Fala aí pessoal, meus amigos, no vídeo de hoje, olha o que eu tenho aqui no vídeo de hoje, a gente vai fazer uma comparação, que na verdade não é uma comparação não, tá? Quis o destino que dois instrumentos Taylor estivessem aqui na minha oficina, juntamente com esse violão que é meu, que é um Tajima, aquele Tajima Mahogany. Dimensões praticamente iguais, na verdade são idênticos esses dois violões em termos de dimensões, se a gente puder observar aqui, parece que o Tajima é um pouquinho mais largo do que o Baby. E o que a gente vai fazer? Na verdade a gente vai fazer uma brincadeira, eu vou fazer uma gravação do som desses três violões, mas não é com o intuito de comparar, de dizer qual é o melhor, qual é o mais bacana, mais encorpado, tem os graves aveludados e os médios amadeirados, não. É só o intuito da gente brincar mesmo, tá? A gente zoar um pouquinho. Então ó, vamos fazer, deixa eu mostrar pra vocês aqui quem serão os competidores aqui dessa competição, que não é uma competição. Ah, e lembrando pessoal, antes de mais nada, que esse vídeo não é patrocinado nem pela Tajima, nem pela Taylor. Lembrando que se eles quiserem entrar em contato comigo aí, a gente pode conversar. Eu certamente não vou pender pra nenhum dos lados pra dizer qual deles é melhor, a ideia é só a gente se divertir mesmo. Todos eles estão com cordas novas, foram colocados no mesmo dia. A única coisa que eu fiz nesse violão, Nutt, de osso, rastilho também de osso, ele tá com Giannini 012, tá? 12, 012, 12, 12, 12. Então tá vendo aí, ó, Barrogani, Tajima. Esse cara aqui é um Taylor, as medidas são praticamente as mesmas, tá? Esse aqui é um Taylor que tá com Elixir 012, 12, 12. Tá todo original, Nutt, rastilho. A única coisa que eu fiz aqui foi a regulagem nele, tá? Então esse aqui é um Taylor Baby, beleza? Taylor Baby. E a gente tem esse cara aqui, que é um outro Taylor também. Tá vendo aqui? Só que esse tá com 013, tá? 013. Esse aqui, a caixa dele é um pouquinho, pouca coisa maior do que a dos outros dois. Beleza? E aquele ali é o Folk. Olha o Folk ali, ó. E eu vou fazer o teste gravando o som desses violões através desse carinha aqui, que é o H1N. Parece até o nome de vírus da Zoom. Ok? Vamos lá então, pessoal. A nossa brincadeira vai funcionar da seguinte forma. Então vocês não sabem qual é o instrumento que tá aqui na minha mão. Eu vou tocar de forma... O instrumento que tá na minha mão. Lá ele, né? Ficou estranho isso. Instrumento musical, melhor dizendo. Eu vou começar a tocar em sequência aleatória. E vocês vão comentar aqui embaixo, por exemplo, na sequência. Violão 1, eu acho que foi o Taylor. Violão 2, também é o Taylor. Eu acho que o 3 é o Tajima. Agora ele voltou pro Taylor. Vocês vão comentar aqui embaixo, nessa sequência. Eu não sei quantas vezes também eu vou tocar. E daqui exatamente sete dias, daqui a uma semana, eu vou postar esse mesmo vídeo que vocês estão vendo agora. Só que sem essa tarja. E aí vocês vão poder saber se acertaram, se erraram. Lembrando que quem acertar a sequência certinha, não vai ganhar nada. E também quem errar também não vai ganhar nada. Até porque isso aqui é só uma brincadeira, só pra gente se divertir. E testar pra ver se a nossa cartilogência auditiva está em dias e tá tudo certo. E na verdade isso não vai mudar em nada a nossa vida. Mas é só pra gente se divertir mesmo, tá? Eu tô gravando esse vídeo no amanhã de um sábado. Daqui a pouco eu tenho que entregar esses instrumentos. Então vamos que vamos, tá? Violão 1. 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 Dois 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 Violão 4 Dois 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 Violão 5 Violão 6 Violão 7 Violão 8 Violão 9 Violão 10 Violão 11 Violão 11 Violão 12 Violão 13 Violão 14 Violão 15 Violão 15 Violão 15 Violão 15 Então é isso aí pessoal, 3 violões, fizemos 15 audições, olha que bonito, fizemos 15 audições nos 3 violões e eu espero que vocês participem nessa brincadeira, não deixem de comentar aqui embaixo na sequência, o que você achou de cada timbre, e se quiser comentar, olha, eu acho que o número 5, o número 10, o número 15 foi o mais bonito, é o que mais me agrada, lembrando mais uma vez que a ideia não é comparar para ver qual é o melhor, até porque na minha humilde opinião, o melhor instrumento é o seu instrumento, então se você tem condições de ter um instrumento que custa o preço de um apartamento, se você tem condições, tem desejo, é condições, compra, vai ser feliz, mas se você só tem condições de comprar um instrumento, mas se você só tem condições de comprar um instrumento de décima mão usado que custou 15 reais, compre também e faça música, vá tocar e vai ser feliz, o melhor instrumento do mundo é aquele que você tem, é o instrumento que o teu orçamento te permite ter, vai fazer música, vai ouvir música, vai ser feliz, desencana um pouco de preço de instrumento, mas se você tem desejo, tem condições de ter um instrumento X ou Y, faça isso, vá ser feliz, tá bom? Então lembrando que daqui a 7 dias, daqui a 7 dias eu vou postar o link aqui embaixo e vou divulgar o vídeo sem essa tarja que vocês estão vendo aqui e vocês vão saber exatamente na sequência quais foram os instrumentos que eu toquei, mais uma vez, quem acertar a sequência bonitinho não vai ganhar nada e também quem errar também não vai ganhar nada, não esquece de comentar, deixar seu like, compartilhar esse vídeo, se divertir junto com a gente aqui, se inscrever no canal que é o mais importante, se vocês enganjarem comigo nessa brincadeira aqui, quem sabe eu não faça novamente com outros instrumentos, mas não prometo também, pode ser que sim, pode ser que não, o mais correto é quem sabe, talvez, tá bom? Grande abraço a todos, até um próximo vídeo, fui!